Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saúde Informa. Eu sou a Suelen Dutra e nós vamos juntos rumo à sua melhor versão. Por aqui, muito bate-papo, treinamento elaborado especialmente para você e para mim, porque nós treinamos juntos. E dicas de nutrição. Nosso programa corre de terças a sextas, nove e meia da manhã. E se ainda assim você não conseguir assistir, corre no YouTube que vai estar tudo lá, guardadinho para você. Vamos juntos? Nosso bate-papo de hoje tem um convidado muito especial, muito, muito especial, que é o Fábio Nutrisp. Ele é o meu mozão, gente, meu marido, sim. Por que ele está aqui hoje? Porque eu quero que ele compartilhe um pouquinho com vocês o outro lado sobre o processo de emagrecimento. A gente conversou muito sobre o meu processo de emagrecimento. E isso envolve uma casa, envolve uma família, envolve várias pessoas, sentimentos. Então hoje eu quero que ele compartilhe a visão dele disso tudo. Não foi ensaiado, a gente vai fazer um bate-papo aqui para ser o mais honesto possível do que realmente é esse processo de transformação, de você não só se transformar, mas transformar a sua família, a sua casa, transformar as pessoas ao seu redor. Bom dia, meu nome é Fábio Nutrisp, marido de Sueli. Vou tentar compartilhar um pouco aqui, então, na nossa história, né? O que eu vivi? Desafios, muito desafiador. Nós éramos muito desregrados, né? Tínhamos uma vida muito desregrada. Eu adoro massa, eu adoro hambúrguer, eu adoro pizza. E a gente comia isso com uma frequência bastante grande, quase que diariamente. E quando a Sueli começou o processo dela de transformação, de emagrecimento, de mudança, na verdade, de mindset, eu acho que é uma coisa maior do que apenas emagrecimento, ela começou sozinha. E nós continuamos, eu e Claudinho, e aqui em casa, né? Nós continuamos no mesmo ritmo, com nossos hábitos, hambúrgueres, pizzas, quase que diariamente. Então, eu lembro que foi um momento bastante difícil, desafiador pra você, né? Talvez mais do que pra gente. Porque nós não mudamos o nosso jeito de viver, o nosso hábito no primeiro momento. Aliás, demoramos mais de um ano, né? Pra começar a fazer parte disso. É, isso é muito importante de falar, gente, porque muitas pessoas falam assim, né? Eu ouvi e ouço isso até hoje. Ah, mas lá em casa não tem jeito de fazer diferente, porque ninguém come direito. E na verdade a decisão tem que começar por você, né? É lógico, depois você quer levar a sua família junto. Você quer vida, né? Você quer ser saudável, é sobre ser saudável. Eu queria levar a minha família, mas cada um tem a sua decisão e o seu tempo. Eu não poderia obrigar. Eles precisavam querer, mas nem por isso eu desisti. Mas eu continuei. E o que que acontece? Nós somos influência. Nós somos influência do bem ou do mal. E eu fui transformando a minha vida. Durante um ano, eu fiz todo o meu processo de emagrecimento, transformei toda a minha alimentação, toda a minha rotina. E a casa, no geral, continuou com os velhos hábitos, né? E isso é mais desafiador? Lógico que sim, porque eu tava todos os dias comendo uma alimentação mais saudável e eles continuavam todos os dias comendo a pizza, o hambúrguer, coisa que eu também comia. Mas isso aí tem muito a ver com a decisão. Mas quando foi? O que que aconteceu pra você realmente depois decidir se transformar também? É, você falou um pouco sobre isso. Eu acho que não foi uma decisão, né? Eu acho que, assim, o que acontece, e a gente fala muito sobre isso, tem muitas frases que falam sobre isso, né? E tem uma que eu sempre falo, que eu acho bem interessante, que a melhor maneira de ensinar não é o exemplo, né? É a única, né? A frase de Nietzsche. Mas é... Eu acho que o interessante que aconteceu com a gente é que a gente não teve nenhuma imposição. Na verdade, a gente estava vendo você se tornando uma pessoa mais saudável, enquanto eu estava me tornando uma pessoa menos saudável ao mesmo tempo. engordando e minhas taxas todas descontroladas, o meu colesterol sempre foi alto. E aí você começa a vivenciar uma outra vida mais saudável. Então, aos poucos, eu não passei de um dia pro outro, eu tomei a decisão que você tomou. A partir de amanhã eu vou começar a comer saudável. Não, eu comecei a introduzir um pouco de salada na minha alimentação, a gente começou a trocar arroz branco por arroz integral, as massas quando tinham eram massas integrais. Então, o pão normalmente a gente comia se tornou um pão integral, então a gente foi naturalmente criando esse hábito. Não foi uma imposição. Então, acho que isso pra gente, pra mim, pro Claudinho, que é criança, isso facilitou muito o processo. Você continuar na sua tocada, sem nenhuma imposição, e a gente ir introduzindo isso na nossa vida de uma maneira mais natural, mais leve. Exatamente. O que que acontece? A transformação, você querer se transformar, ele precisa começar por você, né? É uma coisa que eu já contei, até num programa antigo, que no meu processo de emagrecimento, no primeiro momento eu pensei em simplesmente emagrecer, em número da balança, eu queria, eu fazia uma alimentação pra mim e fazia outra, e eles comiam outra alimentação e tudo bem, eu tô, eu que quero emagrecer, mas depois eu percebi o seguinte, que toda aquela alimentação ruim que eu consumia, que me deixou doente, eu dava pra minha família também. Isso foi uma chave, assim, muito importante, que apesar de ter tido um tempo, na minha cabeça eu já tinha começado a trabalhar além do meu emagrecimento. Eu queria a transformação da minha casa. Por quê? Porque eu queria saúde não só pra mim, eu queria saúde pra minha família também. Não era mais simplesmente sobre a perda de peso na balança de eu estar mais magra. Eu queria ter a minha família saudável. Então, o que a gente faz? Não pode impor, mas foi isso, e foi isso que aconteceu. Eles, naturalmente, foram despertando a vontade de ir substituindo os alimentos por alimentos mais saudáveis, né? Decidiu pela prática de esporte. Exato. Na verdade, acho que uma coisa desencadeia a outra, né? Você fala muito nos seus programas, né, sobre a mudança do estilo de vida. Então, acho que uma coisa acaba desencadeando a outra. Eu sempre pratiquei esporte, desde criança eu fiz vários esportes coletivos, né? E isso foi uma realidade na minha vida durante muito tempo. Mas depois, eu passei um tempo, um tempo grande, né? Quase 10 anos, com um sedentarismo bastante grande, assim, sem fazer nada. E acho que uma coisa que você também comenta muito nos seus vídeos é que, assim, a gente tem que achar uma coisa que a gente se adapte, que a gente goste. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de, por exemplo, fazer um esporte individual, uma academia, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, né? Foi o que você optou. E eu sempre fui do esporte coletivo, então, assim, a musculação nunca foi algo que me atraiu. E aí eu fui experimentando, como você sempre fez, né? Fui experimentando, fui procurando aquilo que me dava mais prazer de fazer. Acabei encontrando alguma coisa que me desse prazer que eu me interessasse. E aí, junto com uma alimentação saudável, você acaba querendo ter uma atividade física e a atividade física faz você querer se alimentar mais saudável ainda. E acho que uma coisa leva a outra. E assim que... Eu acho que acaba se encaixando tudo pra uma mudança de estilo de vida, né? Vale a pena? Valeu a pena. Está valendo a pena. Todos os dias? Todos os dias. Muito bem. Qual que é a nossa meta? O esforço é diário. Vive até os 100 anos. Nossa meta, tá, gente? Vive até os 100 anos. E nesse processo ele falava assim, que eu estava emagrecendo e ele não. Falei, olha, viúva é quem? Viúva é quem morre, porque eu vou pro 100. A gente está brincando, mas a nossa meta é viver 100 anos, viver com saúde, viver com amor. É isso que a gente procura pra nossa família. Não é isso? Isso. 1% melhor todos os dias. Não existe uma alimentação perfeita. Não existe estar 100% todos os dias. Mas existe a gente se transformar e evoluir, se esforçar todos os dias para melhorar. E uma coisa interessante também que você fala muito e que eu acho que é algo que eu sinto hoje, né? É não fazer dieta, né? Quando você começa, quando você coloca uma alimentação saudável na sua vida como uma forma de viver, como um estilo de vida, você para de fazer dieta, né? Aquilo não é mais um... Ah, isso aqui vai acabar, eu tenho que terminar com isso logo. Daqui a um mês eu vou poder voltar ao normal. Não, aquilo ali é o seu normal, né? Então, isso acho que é uma coisa que muda muito a forma de encarar o alimento e a forma que você encara o estilo de vida saudável. Porque a gente sempre passou, né? Por momentos de querer perder peso, momentos de querer ganhar massa, e aí você fica nessa de cada vez estar num período comendo algo que você não gostaria de estar comendo. Então, acho que é uma coisa interessante que você trouxe para a nossa realidade. É sobre ser saudável, ter um estilo de vida saudável. Eu falo isso muito, eu não faço dieta, eu vivo uma vida saudável. Ah, Sônia, você está de dieta? Eu vivo uma vida saudável, minhas rotinas são de alimentos saudáveis. E é isso que eu tento trazer para vocês, que é importante. É o quê? É aquele lema que a gente tem na nossa vida. Descascar ao invés de desembrulhar. É uma comida mais natural possível, né? Que sejam escolhas diárias, que não sejam simplesmente porque está num plano alimentar que você tem que seguir. Que seja a sua vida realmente, que você possa transformar a você e os seus amigos, sua família, sua casa. Vamos transformar o mundo, né? Num mundo mais saudável. Um mundo mais saudável, um mundo de uma vida mais equilibrada, é uma vida mais feliz. Como eu vejo você mais feliz hoje. Maravilhoso, gratidão, meu mozão. Meu mozão ficou com vergonha, gente. Te amo. Gratidão, gente. Até a próxima. Pronto para o nosso treinamento elaborado pela educadora física Suellen Bequinceio, especialmente para você e para mim, porque nós vamos treinar juntos. Vão ser 5 rounds, repetições sempre 10, exceto a prancha, que vão ser 30 segundos. Confere aqui o treinamento. Vai ser polichinelo com borra, prancha, agachamento bombando 2 e abdominal remador. Vamos juntos. Pronto, pegou essa água, deixou perto. Então, vamos lá. Lembra, 10 repetições de todos os exercícios, exceto a prancha, que a gente vai fazer por 30 segundos. Começando. 3, 2, 1. Vamos lá. Polichinelo com borra. Polichinelo com borra. Muito bom. Descansa 10 segundos e nós vamos para a prancha, que vão ser 30 segundos. Prepara. 3, 2, 1. Foi. Conecta com seu corpo. Conecta com seu corpo. Sente seu corpo. Respira. Boa. Distância 10. Prepara para o agachamento. Uhul. Vambora você é capaz de produzir o que ele encheu que seu corpo precisa. Vamos lá. Agachamento bombando 2. Muito bom. 10. Vamos para o remador. Preparar. 3, 2, 1. Foi. Boa. Fechamos o primeiro out. 30 segundos de descanso. Pega uma água. Respira e gole. 3, 2, 1. 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 7, 8, 9 8, 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 11 11 Muito bom Respira Descansa 10 Prepara para a próxima 3, 2, 1 Foi Segura Segura Conecta com seu corpo Não desiste Você precisa dar distância Mas não desiste Respira Muito bom Respira 10 segundos Agora para o agachamento Descansa Preparar Em 3, 2, 1 Foi Muito bom 3 segundos Vamos Preparar 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 Com o armador Já está no acabo no 2º round Em 3, 2, 1 Foi Foi. Maravilha. Segundo round já fechou. Daí, nada. 30 segundos. 3, 2, 1, vamos para o terceiro round. 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 Prepara, vamos para o remador. Estamos fechando o terceiro round. Vamos, aguenta. Respira. 3, 2, 1, foi. Respira. Muito bom. Fechamos o terceiro round. Você está demais, está vendo? Você produz energia no seu corpo. Você produz energia no seu corpo. Vai na água. Respira que a gente vai para o quarto round. Nós estamos juntos, vamos para o quarto round. Vamos para o quarto round. 2, 2, 1, vamos para o quarto round. 3, 2, 1, vamos para o quarto round. 3, 2, 1, vamos para o quarto round. Muito bom. Respira. Respira. Conecta o seu corpo. Vamos para o quarto round. Respira. Recupera. Recupera. Em 3, 2, 1, foi. Conecta o seu corpo. Respira. Não desiste. Está acabando. Aguenta só mais um pouquinho. Respira. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Muito bom. Repara. Vamos para o agachamento. É o quarto round já. Está acabando. Vamos aguentar. Respira. Em 3, 2, 1, foi. Muito bom. Muito bom. Vamos para o que tem mais dor. São 10. Respira. Conecta com o seu corpo. Conecta com o seu corpo. Conecta com o seu corpo. Foi. Muito bom. Fechamos o quarto round. Só faltar um round. Seve na água. 30 segundos. Volta. Chegamos no último round. Vamos lá. Olha só. Concentra É o último round Eu estou com você, nós estamos juntos Vamos juntar nossa energia? Vamos agora para o último round Então prepara Em 3, 2, 1 Foi Muito bom Respira Respira Prepara Aguenta É o último round, vamos Nós estamos juntas Eu estou junto com você Em 3, 2, 1 Foi Conecta com seu corpo Não desiste Acabando É o último Segura Muito bom Agora para o agastamento É muito bom Sente a energia do seu corpo Sente Preparado? Vamos 3, 2, 1 Foi Muito bom Tá acabando Vamos embora Vamos 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 Programador São os últimos 10 Não desiste Aguenta É o último exercício 3, 2, 1 Foi Que delícia Treinão Treinão Concluído Com sucesso E agora você está pronto Para viver O melhor dia da sua vida Vamos Juntos Tchau 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 Tchau